A outra que você arrumar, as outras que, no caso, você arrumar, sempre vai ter um defeito. Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Gente, estou em Resende, Rio de Janeiro, e preciso gravar vídeo pra vocês, né? Então, eu tô aproveitando aqui, tô com a minha mãe, e hoje eu vou trollar ela. Qual vai ser a trollagem? Mas, eu vou falar que não tô aguentando a Carol, vou me separar da Carol, e vamos ver como que ela vai reagir. Ela tá com uma intimidade assim com a Carol, liga pra ela todo dia, fala como que tá o neném, tudo. Então, eu bolhei essa ideia aí, e resolvi fazer essa trollagem com ela. Então, já dá o like, já se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qualquer coisa pra esse vídeo entregar, que eu tô precisando muito de vocês aí pra me ajudar. Então, eu vou nessa, que a trollagem não pode parar, e eu tô aproveitando que eu tô aqui na casa da minha mãe, e fazer essa trollagem com ela. Então, se liga aí, e vamos ver como ela vai reagir, e é nóis. Beijo! Eu avisei, falei pra Carol, pô, que saco! Nossa! Que que foi ela? Ah, não ia nada não, mãe, nada não. Pô, que saco! Que que é a Carol? Aham, é a Carol eixo do saco. Mas, que que foi? Não, não ia nada não, não precisa se trometer também não, que é coisa, é, 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 eu e ela só. Mas, o que que tá acontecendo? Ah, ah, é, não, mãe, não, não, não precisa se trometer não, é, 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 é a Carol tá mexendo o saco lá e... Mexendo o saco por quê, minha? O que 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 tá acontecendo? Eu vou acabar se parando dela. Ah, você tá doido? Vou acabar se parando dela. Claro que não. E, já tem outro no caminho mesmo, eu vou, eu vou acabar se parando dela. Léo, ela tá grávida, Léo. Eu, mãe, o que que tem? Você tem que ter mais paciência com ela. O que que tem? Ah! Tem que ter mais paciência, ela fica mais sensível. Paciência, paciência. Ah, tem que ter paciência comigo também. Mas, você tem que ter mais. Ah, ah. Tu é, quem tá grávida é ela, não é você? Não, não, eu vou... É, 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 eu colocar ela na casa da mãe dela e... Ah, você pensa que é fácil? Eu faço, mãe. É, é só, encher a menina lá, pronto, acabou e achou outra e pediu as ações. Hum, é... E o bebê, como é que fica? Não, eu vou dar assistência. Ux, é mole assim? Ah, é, é, eu fico mexendo o saco. É, 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 é só porque eu tô, eu tava lá na mansão, mexendo o saco, aí eu saí. Eu pedi pra sair da mansão. Aí eu tô aqui, já tá com um ciuminho também. É, enchendo o meu saco aqui pra ir embora. Léo, ela quer seu apoio. Ah, que apoio? Ela quer seu apoio, Léo. É, é... O legal, tu fica mais sensível, quer o marido do lado, entendeu? É, eu tenho que trabalhar, ué. Oxi. É, é, é... Você acha que é assim? A menina fica grávida e pronto, tá boa e aí, ó, tá enchendo o saco e arruma outra. Ué, é... Por isso que é brincadeira? É, e eu fico desgotando a minha paciência. Pô, não tô fazendo nada de errado e... E ela fica falando um monte no ouvido. É, amor, você tem que ter paciência, Léo. Ela tá grávida, ela fica mais sensível, entendeu? Tenta entender ela. É, tá cheio de áudio no WhatsApp, ele tá... E, 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 é só me escrochando. Mas o que que você tá fazendo? Nada. Ah, e... Tá aprontado, né? É, aprontado. É, é só porque eu gravei os vídeos, e, 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 com as garotas lá da mansão. E, e, e ela acha que eu tô pegando todo mundo. É, aí, quando eu pegar mesmo, aí, aí vai ter motivo pra falar alguma coisa. Eu, eu, eu... É, deixa eu voltar pro Pará, pra, pra ela ver. Não, você não vai, você não vai fazer nada. Você vai tratar ela muito bem. Ela é sua mulher, e ela tá grávida ainda. Para, tá? Você acha que é brincadeira? Daqui a pouco o bebê tá nascendo aí, aí. Vai ficar sem pai? É, sem pai não. Eu vou lá visitar, pronto. Simples. E você acha que é fácil? E, 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 e eu pego ele, e, e, e fico, é, uns dias com ele. É bom isso? Pois. Você foi criado sem pai, é bom? É, eu, eu, eu. Pensa na sua vida, aí você quer isso pro seu filho? Não, é, e a mãe sabe ficar me torrando o saco, aí, é, é isso que vai acontecer. Pô, é, é isso que o saco. É, 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 nada pra ela tá bom. Nada pra ela. Léo, você tem que ter paciência, Léo. Paciência. Tô falando sério, Léo. Ó, a vida não é assim, não, não é um mar de rosa, não, meu filho. Só que você tem que ter todo dia uma conquista diária. Não é assim. Pensa no hoje, entendeu? Ó, hoje eu vou ter paciência com ela. Então, tu pensa no hoje. É, de separar dela e, 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 e ficar com a outra. Ah, é? Aí você vai tirar um defeito daqui, vai, vai ver o outro lá, e aí? Daqui a pouco você vai falar assim, ah, eu vou separar da outra também, porque é cheia no meu saco, porque isso, porque aquilo. É, só não me relacionar, mas eu já tive a prova real. É, só não me relacionar. E aí, só vai mudar o defeito, tá? Se você acha que a outra vai ser melhor do que a Carol, só vai mudar o defeito. Só que tem um bebê em jogo, tá? Uma criança em jogo. Eu acho que isso não é brincadeira, não. É pra vida toda. É, 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 eu vou cuidar dele, é, é, é mesmo longe ou perto. Não vai mudar em nada, mãe. Léo, ele vai sentir sua falta, Léo. Porque a, a, a convivência diária é uma coisa. Agora, de vez em quando é outra. Se o bebê sente falta do pai também, Léo. É, você não, um cuidou de mim? Então. Você viu como é que era, foi difícil? Eu, 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 eu. Você não gostaria de ter tido um pai do seu lado também? Claro que sim. Não é fácil não, Léo. Você tem experiência própria aí. Você vai querer que seu filho passe pela mesma coisa que você que passou, Léo. Eu tô longe de lá, ó. Como é que eu vou também ter um, dar um apoio pra ela, dar um apoio pro bebê? E outra, eu sou avó, não sou pai. É diferente. Cada um com o seu papel. Pensa bem, Léo. Ah, mas é, é porque eu tô rindo do saco. E nunca tá bom pra ela, nunca. Léo, mas você tem que ver, assim, essa fase, assim, é meio chatinha mesmo, entendeu? Nada tá bom, sabe? Ela era assim antes? Eu acho que não. Não era. Você não conhece a peça. Não, não faz isso não, não. Não conhece a peça. Se ela fosse tão ruim assim, você não estaria com ela, tá? Quando a pessoa não é boa o suficiente pra mim, por exemplo, eu não fico com ela. Não é assim, não vou longe não, meu Deus. É, mas quando eu conheci a verdade, já engravidei. É, agora você vira. Agora você vai ter a responsabilidade ali. Você vai sim. Agora não tem, não tem desculpa pra não. Vai, fica com ela e pronto, acabou. Vai, tudo que você é esse? Vou despachar ela pra mãe dela e pronto. Vai por causa de outra, por causa de outra. É assim agora? É brincadeira? É, vai despachar ela e trocar minha vida. É, vai pra uma casa da mãe dela e pronto. Ah, é? Não tem devolução, não. Não é assim, não. Eu não quero você aqui. Entendeu? Eu duvido que amanhã ela vai querer também. Agora vocês têm que ter a responsabilidade. Ué, não é de fazer, não fizeram? Agora você vira. Mas que fácil, meu Léo. É só, ai não, bebê, eu beijo de 15, 15 dias, eu dou a pensão e petrizações. E o amor, como é que fica? E a convivência? Léo, pensa no que você passou também, Léo. Você quer que o seu filho passe pela mesma coisa que você passou? Mas eu vou ver ele. Eu não tive pai presente toda hora. Ia me ver tudo. Mas eu vou ver ele. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você tá no dia a dia ali. Eu tenho certeza que depois que ele nascer, você vai ver. Você vai pegar um amor incondicional também, tá? Você não vai querer sair de perto dele. E é muito mais fácil com ela do lado. Não, eu ia deixar me entorrar o saco, meu. Que você tem que conversar, Léo. Não é senão. Não adianta conversar. Você é bem paciente também. Não vem não, eu te conheço, tá? Conversa numa bolsa e dois, entra num acordo, tá? Você tem que fazer por onde também. Não é senão relacionamento não é uma brincadeira, não é um mar de rosas. Entendeu? Que todo dia tá bom. Não. Mas tem que haver paciência. Tem que ter. Senão não vai pra frente não. Tem que, sabe, ter conquista. Tem que sempre assim, ó, um querer mesmo, sabe, ficar perto do outro. Não é, ah, não, tá, tá enchendo meu saco, eu vou largar. Não é assim. A outra que você arrumar, as outras, no caso, que você arrumar, sempre vai ter um defeito. Sempre vai ter um defeito. É só não me arrasar não, é pronto, é só não demorar tudo, é só, é só pegação, é só um momento. Você acha bonito? Ué. É, eu já tô tendo a prova real de um caso sério, aí que eu vou me, 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 ficar me apegando mais. Você acha bonito? Ué. Você acha isso certo? Fazer o quê? Você acha isso certo? Trocar a mãe dos seus filhos por qualquer um aí, entendeu, e trocar de defeito? Porque vai trocar de defeito. E a hora que você gostar de uma ou outra aí, e aí? É. Aí vai te encher o saco também, aí pronto, ah, não, eu vou largar porque ela também tá mexendo o meu saco, isso aqui, blá blá blá. Ah, aí eu vou botar cascudo, vou pensar duas vezes aí antes de eu gostar. Ah, é assim? Cê manda, não é? É, cê manda. Não, não vou gostar dela, não. Não, não vou. É assim. Léo, o que é o que é o que é o né? Leó, eu crio juízo, Léo. Crio juízo. A vida não é uma brincadeira, não. Crio juízo, tá? Aham. Porque eu gosto muito da Carol, nossa, meu netinho que tá vindo aí. Ela é um amor de pessoa, ela é um amor de pessoa, eu gosto muito dela. Então, cê cria ver a nossa cara. É, tem que proteger eu, né, ela, é uma ideia que proteger ela. Eu sou justa, eu sou justa. Se você tá errado, você tá errado e eu não vou defender você. Eu tenho que defender o certo. E como ela é mulher e eu já fiquei grávida também, lógico, eu sei o que ela tá passando. Ela quer o seu apoio, ela quer o seu carinho. Mas você tem que trabalhar, ué. Eu sei, eu sei. Mas aí que tá, mesmo aqui, você tem que tratá-la muito bem. Não é falar que ela tá enchendo o seu saco. Não é assim. Cê gostaria que fosse o contrário? Que se eu, se você fosse, né, no lugar dela, eu queria que tivesse sendo tratada dessa forma? Nessas horas a gente fica sensível, Léo. A gente quer carinho, a gente quer paciência. Tem que ter paciência, a gente fica sensível. A gente quer a pessoa do lado ali, te apoiando. Não é tratar dessa forma. Isso aí não é solução, não. As pessoas acham que é solução. Ah, eu não quero, pronto, eu vou separar e acabou. Não é assim. Tem como contornar a situação, sim. Tem como. Só que tem que se fazer por onde? Você tem que fazer por onde também. Tem que conversar, tem que entrar num acordo, tem que ter respeito. Conversa direitinho, Léo, com ela. Pensa bem, entendeu? Pensa no dom. Pensa no, né, no bebezinho aí lindo aí que tá vindo aí. Que não tem culpa de nada. Tá bom? Então, olha a câmera ali, que você nem reparou, né? Eu já ia estrangular você, tá? Ai de você, se eles é isso. Ai de você. Você vai querer tá mexendo o saco, tá? Não, não, vai depressada. Eu vou separar dela. Vai nada. Eu vou deixar. Eu não vou deixar. Que vergonha essa cara, hein, moleque. Que vergonha. Você não vai separar não. Vai não. Não vou deixar não. Não vou deixar. E já pede pro pessoal aí, então, é dar o like e se inscrever no canal aí. Dá o like aí, gente. Se vocês gostaram aí, comenta alguma coisa. Se inscreve no canal. Dá seu curtir aí. E é isso. E é isso.